Então, Luiz, como nós temos um feriado seguido do final de semana e a demanda está só aumentando o nosso município, nós tivemos a necessidade de ampliar esse atendimento. Então, ao lado do pronto atendimento, onde era a nossa central Covid, nós reabrimos e serão realizados atendimentos de 7 às 11, de 13 às 17. Essa mudança vai acontecer só durante esse feriado ou a restante da semana vai prologar? Isso, vai depender da demanda e da procura. Caso tenha necessidade, nós vamos, nos finais de semana, nós vamos ativar novamente esse serviço ao lado do pronto atendimento. Mas no decorrer da semana é como já tem sido feito. Durante o dia, nos PSF, atendimento normal, de rotina. E das 13 às 17, atendimento para sintomas gripais e atendimento Covid. E o importante também é a gente deixar claro para a nossa sociedade, devido a esse aumento de casos que nós estamos enfrentando, tem um novo decreto para ser seguido a relação de medidas farmacológicas e é importante ficar atento, né, para que nós consigamos aí diminuir esses números. Isso, nós pedimos à população para que se conscientize, né, já tem mais de ano que todo mundo já conhece, todo o protocolo de saúde. Então, nós pedimos que sejam, de fato, seguidos e cumpridos. Nós fizemos um decreto, mas é só para relembrar o que já deve ser feito, né. Agora, secretário, e o mais importante de tudo é a vacinação. A gente percebe que, infelizmente, ainda tem pessoas na nossa sociedade que não tomaram nem a primeira dose. Procurar a sua unidade de saúde para vacinar contra Covid. Sim, é importante, mesmo com números altos de pessoas com sintomas, né, de Covid, com o vírus, né, elas não estão evoluindo. Isso é o mais importante para nós. Isso demonstra que a vacina está tendo efeito e é o que nós precisamos no momento. E, nesta sexta-feira, começou a vacinação para crianças e adolescentes. Acho que é importante, secretário, falar também e conscientizar os pais a estarem procurando unidade de saúde. Sim, nós pedimos e precisamos que essa população também seja atendida e vacinada, né. No nosso município, hoje, nós temos 70 doses e precisamos que os pais tragam essas crianças à vacina, né.